Eu sou o mestre da loja Artesanete e hoje eu estou aqui para agradecer a cada um de vocês que são inscritos no meu canal, que fazem parte da minha vida através do Dicas da Artesanete. Esse trabalho começou aos poucos, eu fui postando os vídeos e foi muito gratificante, muito gratificante para mim mesmo, foi gratificante demais, porque através desses vídeos eu consegui encontrar várias amigas, várias pessoas que hoje em dia fazem parte da minha vida como se fossem pessoas da minha família. Então, a cada dia que eu faço um trabalho novo, a cada dia que eu crio uma coisa nova, eu fico feliz. Fico feliz com o retorno de cada pessoa que liga para mim e fala que estava na depressão e graças a Deus, depois passou a assistir meus vídeos, eles foram começando a melhorar, foram vendo um novo sentido na vida. Eu agradeço, é uma amiga que eu fiz, ela me adicionou no WhatsApp e para mim foi o maior presente que eu recebi esse Natal. Foi o testemunho dela, de falar comigo que ela é uma pessoa aposentada, já é de idade e que as coisas não estavam fáceis, mas através dos meus vídeos, através da nossa amizade que nós fizemos ela foi aprendendo e ela conseguiu um sustento a mais para a casa dela e que ela estava muito agradecida e que ela me amava muito. Então, isso para mim foi maravilhoso, ver uma pessoa falar que me ama e até chorar. E foi demais, foi demais, aquele momento ali foi maravilhoso mesmo. E tem outras amigas também que eu fiz também através desse canal, que são pessoas muito do coração que desde o começo estão comigo, uma delas eu tenho certeza que ela sabe que é ela, não precisa eu falar o nome, ela tem essa certeza que é ela e são várias. Então, esse canal, ele não é apenas para eu ensinar alguma coisa, esse canal é para também que eu possa aprender com as pessoas e a gente trocar ideias, porque cada dia é um aprendizado, cada dia é uma vitória, a gente vai só aprendendo, vai crescendo, crescendo como pessoa, crescendo como artesana e crescendo na vida. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Eu peço a vocês que deixem seu like quando assistirem os vídeos e se inscrevam no meu canal, porque assim o canal vai crescer, o YouTube vai mandando, esse vídeo vai sendo mandado para outras pessoas, vai sendo indicado e eu vou poder passar mais conteúdo para outras pessoas também. E com o retorno que o YouTube dá a cada like que eu recebo, então vai me ajudar a cumprir o projeto que eu tenho. Há muitos anos eu tenho esse projeto, desde que eu comecei esse canal, foi com esse intuito de ajudar algumas pessoas. Eu tenho esse projeto todo planejado na minha mente, então eu sei que um dia eu vou conseguir realizar. E nessa hora eu vou mostrar para vocês o que eu realmente desejava. E hoje é o dia do sorteio, então eu coloquei os nomes separados de cada pessoa, vou colocar na caixa e logo eu vou sortear. A pessoa que ganhar, aí eu peço por favor que me adicione no WhatsApp, entre em contato comigo, passando o endereço para que eu possa enviar uma dessas peças. A pessoa vai escolher se quer o barro indiano, se quer o barro textura, se quer a caixa de Paris, se quer a bandeja da Santa Ceia ou se quer ganhar o gaveteiro. As pessoas que vão estar participando do sorteio é Luzia Sena, José Nilde Santana, Rita Maia, Rosilene Cardoso, Lourdes Batista, Graziele Soares, Natécia Coutinho, Vilma Aparecida Ferreira, Nicole Mayumi, Hermínio Filho, Edelson Mar, Mesquita, Ana Dias, Maria de Fátima Grito, Léo Fernandes, Professora Ativa, Danusa Silva, Clarice Matos, Quilua Zoudique, Lúcio 46, Miria Lins, Andresa dos Reis Rocha, Vânia Lima, Maria Santos, Carine Siqueira Camilo, Eliette Santos, Flávia Maria Morães, Dalva Maria, Nede Souza Passos, Nede Souza Passos, Roselé Boechat, Luísa Artes Freitas, Lázara Rocha, Laine Zilli, Miquel Paella, Miquel Paella, Matheus Sanches, Sandra Helena Souto, Regina Rê, Marina Bete, Rosângela Gomes, Maria das Graças, P. de Melo, Maria Souza, Amanda Alves, Graça Costa, Edith Maria Cruz Camilo, Francisca de Jesus, Neide Amaro, Olivia Antônia Gasparino, Rita Maia, Ângela Santos, André, Jaqueline Silva, Edna Vieira, Nelide Souza, Esther Gomes Serafim, Maria Mourinho, Nayara Melo Almeida, Fashan Mazarelo, Mary Angel, Leiloca Santos, Clara Souza, Elayne Cristina dos Santos, Clarice Matos, Sandra Bess, Kátia Ribeiro, Leonor Teixeira, Berenice S. Ono, Sandra Amaro, Li Takamura Takamura, Lúcia Oliveira Pereira, Gipsy de Brun Fernandes, Elise Catilho Cardoso, Cecília Maria Rocha, Fátima Valentino, Jane Alves, Isa Mello, Nádia Maria Rodrigues Chances, Meire de Assis Carvalho, Vânia Lima, Adriana Custódio, Mônica Santos Rossati, Jussar Moreira, Marisa Souza, Adriana Coutinho, Rita Barros, Viviane Maria, Bolchimpana e Max, Elisabeth Fracari, Isabel Zorate, Maria Rosário, Jaqueline Silva, Débora Santos Santos, Drinho On, Luciene Santana, Maria Cecília Silva, Maria Célia Silva, Miria Lins, Miria Lins, Shirley Giannini, Cecília Galardo, Mimos Mila, Cris Odds, Elane Coelho, Glaucia Benina, Tânia Maria, Zezé Araújo, Claudemari Soares, Maria Antonieta Machado, Rabuca, Alcione Maria Pereira Lima, Dinaura Cazelli, Dinaura Cazelli, Cátia Ribeiro, Salete Maria, Oliveira, Espino, Ximley Gonzaga, Esté do Rio de Janeiro, Fátima Soares, Francisco São João Del Rey, Alain Emanuel Veloso, Dulce Oliveira, Josenil de Santana, Fátima Cabral, Eliana Lúcia Barbosa da Silva, Fátima Soares, Rejane Dantas, Sandra Medeiros, Juliana Terezinha Silva, Socorro Souza, Paula Gomes, Letícia Souza, Valéria Santana, Ana Maria dos Santos Carneiro, Maristela Catellani, Josenil de Santana, Ana Júlia Soares, Fátima Azevedo, Silene Chaves, Aline Mendes, Josenil de Santana, Rosana Carrasco, Nayara Melo Almeida, Vanesia Penha Nunes, Normanzine Regreio, Rejane Leite, Luciana Silva, Evelina Carreiro, Maria Souza, Iraíde Espinheiro, Judite Fátima Prates, Zenaide Santana, Maria Rosângela, Eleandro Silva, Josiane Lazaschi, Vânia Benac, Lúcia Oliveira Pereira, Tânia Ávila, Dina Shunaki, Ania Senac, Kelly Cristina, Fernanda Souza, Mari Luce Stivali, Sueli Pavloneto dos Reis, Esse está repetido, vou separar aqui, eu já falei esse nome, está repetido, Miria Vera, Rose Clé, Maria Franzini, Regina Maria Machado, Euridice Matos, Ania Antônia Fernandes Martins, Silvana de Oliveira, Artesanato da Jussara, Ivete de Souza Matos, Neide Silvestre, Jaqueline Silva, Marilena Campos, Sandra Bess, Tega Faceira, Lourdes Batista, Elane Coelho, Vilma Aparecida Ferreira, Lourdes Batista, Ivanete Damasceno, Eliane de Jesus da Conceição, Viviane Maria, Vera Lúcia, Cristina Lima, Auriette Pereira, Vande Ferreira, Miquel Paella, Eliana Lúcia Barbosa Silva, Maria Fátima Rodrigues, repetido, outro repetido, Ionice Araújo, Ionice Araújo, Neide Almeida, Ana Dias, Silvana de Oliveira, Nani Gless, Cristina Batista, Glaucia Benina, Sandra Araújo, Maria da Conceição Castro, Eveline Marques, Fátima Cabral, Candy Pikachu, Luciene Santana, Sandra Fátima Azevedo, Regina Furlaneto, Ana Célia Monteiro, Neuza Lima, Antônia Fernandes Martins, Cida Lima, Carmen Holanda, Flaviane Matos, Regina Furlaneto, Regina Maria Machado, Meira Carvalho, Cecília Rosado Costa, Iraíde Espinheiro, Vera Carvalho Veloso, Maria Ana Cimento, Elaine Coelho, Ana Cecília Monteiro, Lúcia Oliveira Pereira, Marina Berte, Sônia Silva, Patrick Fael, Márcia Lima, Socorro Souza, Andréa Rô, Fernanda Souza, Marisa Machado, Fátima Soares, Rosa Maria da Silva Marques, Cláudia Anderson, Dalva Maria, Ana e Carla Nascimento, Magna Nascimento, Silvia Veríssimo, Adriana Gonçalves, e a Manancial do Artesanato. Então, todas essas pessoas vão participar do sorteio, e que Deus abençoe a cada um de vocês e as bênçãos de Deus, né? Agora que vai decidir, eu não acredito em só, eu acredito em Deus. Então, quem merecer vai ganhar. Todas merecem, né? Mas Deus quem sabe, quem precisa mais, quem gosta mais, quem vai cuidar com o maior carinho, que é muito carinho que eu faço para vocês. Vamos ver, quem será a Sertuda, que vai ganhar um presente. Vamos ver. Vamos ver. Os nomes que estão aqui, são as pessoas que participaram do comentário dessas caixas, que são o sorteio. As outras caixas já foram sorteadas. Tem muito comentário, mas é depois que eu já fiz o sorteio. São caixas antigas, né? Que estão no YouTube. E as pessoas estão comentando. Mas o sorteio daquelas caixas já foram feito. Faltou essas daqui. Então, vamos lá. O papel está caindo. Vamos ver. E a ganhadora é Rita Barros. Eu não sei de onde que é. Não conheço, mas entre em contato comigo. Eu vou mandar a caixa para você. Rita Barros. E até o próximo Dicas da Artesanete. E até o próximo Dicas da Artesanete.